Fala meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Tudo bem. Hoje eu vim trazer um bolo espetacular pra vocês, decidi fazer um bolo de café, o tal do bolo de café que o povo pede, Lorena Rodrigues. É verdade. Vai café e chocolate, gente. Eu duvido que vai ficar ruim, porque eu acho que eu nunca comi esse bolo. Pois é, mas com café... Não. Então vamos experimentar junto esse bolo, né? É isso aí. Um bolo maravilhoso de chocolate com café, gente. Vamos conferir com a gente? Vamos lá, Lorena? Bora. Então pra você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não esquece de lascar aquele joinha pra ajudar o nosso canal, querida. Vamos trabalhar, Lorena Rodrigues. Então vamos lá, pessoal. O inicial inicial hoje é uma receita, um bolo maravilhoso, Lorena, que vai café e chocolate. Sensacional. Uma combinação perfeita, que aqui em Curitiba hoje está com o tempo nublado, meio frio. Meio chocho. Combina super bem com o bolinho, né? Isso aí. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, é só abrir o box de informação, está tudo especificado. Vamos lá? Vamos. Pra fazer essa receita eu vou usar aqui... Opa, quebrou nossa jarra? Exato, você viu? Ô, Lorena, que isso? Tá louco. Vira assim. Vou usar duas xícaras de farinha de trigo, lembrando sempre que a minha xícara tem 200 ml. Ok, Lorena. Ok. Duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, uma xícara de óleo, uma xícara que é o chocolate, 50%, pode usar 32%, pode usar o Chocopinho, pode usar o Nescau e o Toddy, Lorena. Claro. Qualquer um você pode usar, tá bom? Ótimo. Lógico, Toddy, Nescau, achocolatado, vai ficar um pouco mais doce, mas aí você pode diminuir no açúcar, combinado? Lembrando que o Chocopinho é o achocolatado do Xarapinho. Do Xarapinho. Meu Deus, onde esse canal tá parando? Em vez dele amadurecer, ele tá só regredindo. Vem cá. Então uma xícara de chocolate, 50%, uma xícara de água morna, ok? Três colheres de café solúvel, pode ser daqueles que é com grãozinho ou pode ser em pó também, o meu é em pó. E uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos lá? Bora. Iniciar. Então, ó, primeiro passo, o bolo aqui é super simples, já. Vai deixar no teu forno pré-aquecido aí, pra agilizar o processo. Vamos colocar aqui os ovos. Ovos. Açúcar. Mexe, mexe, querido. Coisa linda, hein? Fazer bolo sem batedeira, sem liquidificador. Óleo. Aí você vai colocar aqui, ó, nessa água morna, o café solúvel. Aí você mexe aqui pra dissolver. Três colheres de sopa cheia, ok? Então, aqui, ó, mexeu. Misturou bem essa mistura, você vai entrar aqui com a água e o café. E já pode colocar o chocolate também, ó. Agora mexe. Ok, Lorena? Ok. É líquido do cimento? Não, fala com a farinha, eu vou deixar o que você quiser. Por favor. Além dela filmar, ela gosta de atravessar a minha receita. Calma. Calma, vai dar tudo certo. Agora vamos colocar a farinha, tá bom? Coloca a farinha aqui, ó, mexe. Hum, nossa, que massa cheirosa. Bom demais. Gente, que delícia, que delícia. Mexe bem, tira aqui, ó, as farinhas das laterais, ó. Ó, misturou bem, fermento, tá? Não faltou nenhum ingrediente. Verifica se teu fermento tá na data de validade. Não, você faz o bolo, sola. Aí você vai lá que é com o ferrinho, ó. Então, verifica a data de validade. Misturou, agregou bem o fermento, tá pronta a nossa massa. Olha o cheiro, ó. Bom. Que delícia. Bom demais. Muito bom, muito bom mesmo. Aí eu vou pegar uma forma, bem, essa forma aqui, ela tem 22 centímetros, tá? Uhum. Eu passei margarina e passei um pouquinho de uma mistura de farinha de trigo com o próprio chocolate 50%. Ok. Tá bom? Eu tô falando meio, eu tô percebendo que eu tô falando meio enrolado. Meio fadigado. É que eu tirei o siso, gente, faz dois dias. E o homem aqui quase chorou na máquina, eu não vou falar, nem vou falar nada. Quem já arrancou o siso aí, levanta a mão. Levanta a mão e comenta aqui. Como é que foi a situação da extração do seu siso? Porque o meu doíou, meu amor. Mas tudo bem, passou. Então, às vezes eu falo meio enrolado assim, mas é porque eu não posso abrir muito a boca, tá? Vamos lá? Filma aqui bem, ó. Vamos colocar na forma. Filma, querida. Ó, que lindo. Que massa maravilhosa. Esse bolo vai ficar um sucesso. Hum, arrebentou um pouco o balão? Lindo. Aqui é um canal de receita, mas não é fala de siso, relacionamento. Isso, fecha a gaveta. Tudo um pouco. Vem cá, querida, vamos colocar no forno agora. Pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40, 45 minutos, tá? Faz o teste do palito, saiu sequinho, é porque o bolo tá assado. Vamos lá comigo? Bora. Então vem cá. Nossa, ficou lindo essa massa. Voltamos? Voltamos? Uhum. Então mostra aqui, Bem, ó. Já assou 45 minutos, ó. Lindo. Não grudou na forma. Bom, 100% faz o teste do palito, aí saiu sequinho, show de bola. Eu vou fazer, Bem, uma calda de chocolate, é opcional, se você não quiser pode comer o bolo assim mesmo. Mas eu acho que vai ficar mais bonito e mais gostoso, né? Com certeza. Pra essa calda, Bem, eu vou usar uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de chocolate, aqui eu tô usando um achocolatado pra ficar um pouquinho mais docinho, tá? E 3 colheres de sopa de margarina. Combinado? Sucesso. Vamos lá, então? Vamos lá. Aqui, ó, numa panela eu vou colocar o creme de leite, é bem fácil essa calda, gente, bem gostosa, não vai leite condensado, fica uma delícia. Vou colocar creme de leite, a margarina ou manteiga, o chocolate e o açúcar. Vai ficar bem gostoso. Vai ficar uma delícia, Guilherme. Você gosta de chocolate? Hum, sim. É? É que eu gosto. Vai. Vou deixar em fogo médio e a gente vai mexendo aqui agora, até derreter tudo, tá bem? Beleza. Filma aí, ó, vamos lá. Ó, começou a bem chegar nesse ponto aqui, ó, ela já engrossa, você pode desligar, porque eu vou deixar ela esfriar um pouquinho pra jogar em cima do bolo. Tá. Daí ela vai engrossar mais um pouquinho, tá? Beleza. Então eu só vou esfriar ela um pouquinho, abaixar um pouco essa temperatura dela, e daí eu jogo em cima do bolo. Beleza, criançada? Um tá de cabelo vermelho, os dois de cabelo vermelho, tudo ruivo hoje. Uhum. Foram cortar cabelo. Já volto com vocês aí, Bem. Valeu. Deixa eu esfriar um pouquinho. Gente, olha isso daqui. Bem, olha essa massa, como fica uma massa bacana. Espera, deixa o pai terminar de gravar aqui. Bem, olha só que coisa linda. Gente, olha isso aqui. Tá bem bom. Tá bem bom, vocês querem experimentar? Eu quero. Então espremendo. Tá. E aí? E aí, tá bom? Tá bom, Gui? Muito bom. Olha o gostinho de café. Experimenta bem. Essa caldinha também apavorou, hein? Hum. Eu quero. Nossa, a textura desse bolo ficou incrível, amor. É muito bom. Muito bom? Muito bom. Ó, combinou com o prato aqui, ó. A camiseta dele. É. Criança não menta, né? Criança é sincera. Criança é sincera. Deixa o pai comer agora. Pera aí, tá? Hum. Ficou muito bom, meu filho. E eu? Você vai ser cozinheiro quando você crescer? Você vai fazer pro pai? Vou. Você vai ser cozinheiro? Sim. Eu também vou ficar jovem. Então fica. Não, isso não vai aparecer. Bem, vamos terminar? Vamos. Gente, façam essa receita, vocês não vão se arrepender. Um bolo maravilhoso. Gente, que espetáculo de receita que eu trouxe pra vocês. Fechou o pacote? Eu acho que sim. Então é isso. Eu acho que sim. Se você gostou da receita, não esquece de curtir e compartilhar, tá? Faça na casa de vocês, volta aqui e comenta o que você achou. Beleza, meu amor? Beleza. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, turma. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha o dedão aí. Eu falei já, tchau, tchau, tchau. Olha o dedão aí. Pedra, vai sujar o dedão aí. Agora a mãe que vai comer. Ei, eu quero também. Eu quero também. Quer bolo, Gérgio? Muito bom, hein, mãe? Bom demais. Tchau.